Olá, eu sou a professora Mariane Beggen. Nesta aula nós vamos falar sobre uma fruta da cidade de São Paulo e que dá nome a um bairro aqui de São Paulo. Trata-se do Cambuci, fruta que dá nome ao bairro do Cambuci. O Cambuci é uma fruta da Mata Atlântica, da região da cidade de São Paulo. É uma fruta de cor verde, de sabor azedo, bastante utilizada na culinária. Então existem receitas feitas com o Cambuci, como sucos, doces caseiros, sorvete. De onde vem o nome Cambuci? Existe uma versão que diz que o nome Cambuci teria se originado do Tupi Guarani, que significa pote d'água, devido ao formato dele, do Cambuci, que lembra um vaso de cerâmica. Essa é uma versão para a origem do nome Cambuci. Por que o bairro do Cambuci recebe esse nome? Porque tempos atrás, o Cambucizeiro, que é a árvore que fornece o Cambuci, predominava na região onde é o bairro do Cambuci. Por falar em Cambucizeiro, para quem quiser conhecer um Cambucizeiro, tem um no Largo do Cambuci, no bairro do Cambuci. Esse é o Cambuci, ele é uma fruta de cor verde, da Mata Atlântica, ocorre aqui na cidade de São Paulo, dá nome ao bairro do Cambuci. Ele tem esse formato ovoide, alguns centímetros de tamanho, e um sabor azedo. E é uma fruta bastante utilizada na culinária para fazer algumas receitas, como suco de Cambuci, doces caseiros, sorvete de Cambuci. Vocês sabem qual o nome da planta que fornece o Cambuci? O nome da planta é Cambucizeiro. Para quem quiser conhecer um Cambucizeiro, depois que passarmos por esta pandemia, tem um Cambucizeiro no Largo do Cambuci, no bairro do Cambuci. Falando um pouco mais do Cambucizeiro, que é a árvore que fornece o Cambuci, o Cambucizeiro tem alguns metros de altura, ele tem o tronco de 20 a 30 centímetros de diâmetro, ele floresce de agosto até novembro, e os frutos amadurecem de janeiro a março. Uma outra característica do Cambucize, é que ele tem uma casca fina, verde amarelada, e é considerado o símbolo da Mata Atlântica paulista. Apresento para vocês aqui o Cambucizeiro. Então, vejam que é uma fruta de cor verde, tem alguns centímetros, é um formato ovoide, e ela cabe até na palma da mão. O Cambuci, que está aqui dentro desta vasilha, aqui tem dois Cambucis, então eu vou mostrar para vocês. Então, esse é o Cambuci, ele vem na forma congelada. Por que que isso acontece? O Cambuci, ele estando na forma congelada, ele dura mais tempo, então ele pode durar alguns meses no frise. Se ele não vier na forma congelada, ele acaba durando pouco tempo, somente alguns dias. Então, isso é uma dica importante, é manter sempre o Cambuci congelado no freezer, assim ele dura alguns meses. Aqui tem o Cambuci, comparado com uma maçã e uma laranja. Então, o Cambuci é uma fruta de aproximadamente 5 centímetros, ele é da Mata Atlântica, ocorre aqui na região da cidade de São Paulo, e o Cambuci é parente da Goiaba e da Jabuticaba. O Cambuci, além de ser da Mata Atlântica, a gente fala que ele é endêmico da Mata Atlântica. O que significa a palavra endêmico? Endêmico significa que só ocorre nesta região. Por isso, é importante a preservação do Cambuci aqui na região da cidade de São Paulo, por ser um dos poucos locais que ele ocorre. Uma das características do Cambuci é que ele gosta de um clima um pouco mais frio e de um solo bastante adubado. Eu comentei no início desta aula que o Cambuci é uma fruta da Mata Atlântica. Eu vou falar um pouco da Mata Atlântica aqui no município de São Paulo. Onde que podemos encontrar Mata Atlântica em São Paulo? No extremo sul do município, na região de Parelheiros, é uma região que tem Mata Atlântica bem conservada, a Serra da Cantareira e tem também Mata Atlântica na Avenida Paulista. Trata-se do Parque Trianon. Então, o Parque Trianon é um parque constituído por vegetação de Mata Atlântica. Então, esses são alguns dos locais em que podemos encontrar a Mata Atlântica na cidade de São Paulo. Há uma tradição em uma cidade próxima da cidade de São Paulo, onde o Cambuci é fácil de ser encontrado, das pessoas cultivarem Cambuci nos quintais das suas casas. Então, isso mostra a importância do Cambuci em alguns locais. O Cambuci tem ganhado várias atenções nos últimos anos que existe até uma rota que se chama Rota Gastronômica do Cambuci, da qual o município de São Paulo faz parte, junto com outros municípios próximos. A Rota Gastronômica do Cambuci tem como função incentivar o cultivo do Cambuci, promovendo a conservação da Mata Atlântica. Aqui na cidade de São Paulo, alguns bairros já receberam a Rota Gastronômica do Cambuci, como, por exemplo, o bairro do Cambuci, Pinheiros, o centro de São Paulo e Parelheiros. As fotos a seguir, mostram uma receita feita com essa fruta da Mata Atlântica, que é o Cambuci. Trata-se do suco de Cambuci. Nessa primeira foto, aparece o Cambuci congelado. Essa é uma forma do Cambuci se manter por mais tempo, da forma congelada. Aqui nessa próxima foto, o Cambuci já foi lavado, quando foi tirado o gelo, então ele já está pronto para ir para o liquidificador, conforme mostra essa foto. Aqui o Cambuci, já dentro do liquidificador, com água, então já está a um passo de virar um suco. E aqui já o suco de Cambuci, já pronto para ser saboreado. Então essa é uma das muitas receitas que pode ser feita com o Cambuci com essa fruta da Mata Atlântica, o suco de Cambuci. Esta foto mostra um Cambuci aberto. Diferente de frutas como a goiaba, que tem muitas sementes, o Cambuci é uma fruta que tem poucas sementes. Então o Cambuci, ele tem aproximadamente cinco, seis sementes e nós vamos fazer o plantio dessas sementes. Vamos começar a fazer o plantio do Cambuci. Então aqui tem as sementes do Cambuci, os vasos e a terra adubada. Lembrando que a medida que o Cambuci for crescendo, você pode passar para vasos maiores. Então aqui tem quatro sementes e para dois vasos, então vou fazer duas sementes em cada vaso. E aqui, como já disse, a terra adubada. Então vamos começar? Então eu pego o primeiro vaso e coloco a terra. Assim que colocar as sementes, você pode ir regando, mas só cuidado para não regar muito. Então o primeiro vaso já está pronto. Agora eu vou colocar a terra no segundo vaso. Já está quase terminando. Depois que colocar a terra, a gente vai colocar as sementes. Pronto, essa primeira fase terminou. Agora a próxima etapa é colocar as sementes do Cambuci no vaso. Então eu vou pegar duas sementes e colocar nesse primeiro vaso. Então já foi a primeira semente e agora está indo a segunda semente. E faço o mesmo neste vaso aqui. Então foi a primeira semente e agora a segunda semente. Agora para finalizar, coloco uma fina camada de terra. Lembrando que essa terra é uma terra adubada. agora é importante estar finalizado o plantio. É importante regar, mas não com excesso. E aguardar para que a planta dê o seu resultado. Então assim que ela for crescendo, só reforçando, vocês podem passar para um vaso maior. Finalizado o plantio, deixo como uma sugestão identificar o nome da planta com o auxílio de uma fita crepe, conforme já foi comentado em uma outra aula. Isso ajuda em uma organização. Então só para reforçar o nome da planta o cambuci, conforme aparece nesta foto. Este vídeo teve como objetivo trazer a vocês a importância de uma fruta que é pouco falada, pouco divulgada e que dá nome a um bairro da cidade de São Paulo. A fruta é o cambuci, fruta que dá nome ao bairro do cambuci. Então, essa fruta também ela tem uma grande importância na culinária e essa aula também teve o propósito disso, podendo ser utilizada para fazer receitas como sucos e outras receitas. Tem uma variedade grande de receitas que pode ser utilizada com o cambuci. E só para reforçar um pouco mais, o cambuci é uma fruta de cor verde, sabor azedo. Então, essa aula teve essa finalidade divulgar, trazer a vocês um pouco mais essa fruta da região da cidade de São Paulo e que dá nome ao bairro do cambuci. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula e assim finalizamos esta aula onde falamos sobre esta fruta que dá nome a um bairro de São Paulo que é o cambuci. Um abraço e até a próxima aula. e até a próxima aula.